Olha só, no Vale do Jequitinhonha, a Polícia Militar desencadeou uma operação nas áreas urbana e rural em Novo Cruzeiro. Mandados judiciais, averiguações de denúncias de crime, entre outras ações, foram realizadas. Fantônio Pesso está chegando com detalhes dessa operação aí, Fantônio, no Vale do Jequitinhonha. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédia. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balão Geral. Pra última sexta-feira do ano, Nicomédia, a gente traz informações desse último esforço da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Militar Rodoviária, Meio Ambiente. Várias equipes se uniram nessa ação integrada pra dar paz e tranquilidade à população de Novo Cruzeiro. E as ações realizadas tanto na zona urbana quanto na zona rural, com apreensão de armas, munições, também veículos removidos. Chama atenção nessa ação, Nicomédia, que um desses veículos removidos, ao ver que o veículo dele, o proprietário, ao ver que o veículo estava sendo removido por conta de irregularidade, o cidadão simplesmente chegou e não entregou a chave do carro, não. Precisando da chave do carro pra poder remover, não, não vou entregar, entrega, não entrega, entrega, não entrega, não entregou, a polícia removiu a si mesmo. Ela achou que se não entregasse a chave do carro, não iria ter o veículo removido. Então, teve sim, o veículo foi apreendido por conta de irregularidades e comédios. E aí foram cumpridas ordens judiciais. O importante é que a polícia fez a parte dela nessa grande operação. Aliás, Nicomédia, em comum, essa ação na cidade de Novo Cruzeiro, pra dar paz e tranquilidade, uma vez que a cidade recebe, no final de ano, um grande fluxo de pessoas que vêm de outras cidades, que retornam para Novo Cruzeiro, para a passagem das festas de fim de ano. Então, é importante que a polícia esteja atenta nessa grande ação. E o que se pede é que as pessoas colaborem, né, Nicomédia? Porque a ação é pra dar paz e tranquilidade. Mas as pessoas também têm que entender que a polícia trabalha 365 dias no ano. Não é só no Natal e Novo, não, Nicomédia. É, o sujeito tem que deixar cumprir, né? Deixar cumprir, tem que entregar o veículo que tá errado. Tá com arma que não tem registro. Tá tudo errado. Obrigado ao Fantana.